Fala aí galera do canal Holi Play Games, tudo tranquilo ou não tranquilo? Porra galera, hoje o dia vai ser foda porque a gente já vai começar abrindo umas caixas aqui Na moral, tem muita coisa legal pra gravar hoje, então vamos começar logo abrindo caixas no Overwatch, beleza? Como vocês viram, eu comprei apenas 11 caixas, porque tá muito caro o valor, tá tipo 4 reais por caixa se você for ver Então deu 40 pila, eu ganhei uma, mas tá beleza Vamos abrir aqui, me desejem sorte, espero que saiam... Cara, eu tava vendo os vídeos dos caras grandes, o Patife, o Castanhari que abre caixa Os caras fazem tipo 50 caixas e ganham 4 skins lendárias Vamos ver, se a gente conseguir uma já é uma vitória, né? Mas é mais pra mostrar mesmo pra vocês e pra comemorar... Não, na verdade não tem que comemorar nada, é mais por eu estar feliz com o canal mesmo, com o apoio de vocês Eu resolvi comprar essas caixas pra abrir aqui É nóis! Já começou saindo aqui coisas... Animação de destaque Olha que foda! Ah, eu nem jogo desenhada, mas vamos equipar, mano Equipei Prévia, ícone de jogador, fala Lembrando que quando tem essas paradas, essas viadaginhas atrás da foto É que é das Olimpíadas, tá ligado? É do pacote das Olimpíadas, estamos nessas juntos Bom, essa caixa aqui foi mais ou menos Só pela coisa do ZNA também, que foi fera Vamos lá, acho que é uma caixa bosta Ícone de jogador, ai, toma no zóio, viu? Voz do Junkrat E o spray do... da Phara Eu acho que eu não tenho o spray da Phara Equipei Digi, vamos lá pra nona caixa De trás pra frente Oh, oh, shit, man Nossa, cara, nem é pra essa skin Essa skin é foda, mas na moral I like Reinhardt Só que podia ter sido... Aquela uma que ele é branco e dourado, tá ligado? Sem ser lendária Mas essa aqui é mais uma pra minha coleção de Reinhardt Vou deixar ela equipada Porque eu tô cansado de jogar com a outra Esse spray legal também Deve... é, deve não Com certeza, das Olimpíadas Das áreas alterofilistas Na ícone de jogador Paya E a skin lendária, fera Tô achando que hoje é dia do ZNA, tá, hein? É bem louco essa skin Mano, vou começar a jogar com ele Só pra poder exibir minha skin foda Top Vamos para a caixa de número 8 Pá Caixa bosta Ó, veio uma posezinha de vitória aqui Segurando a medalhinha dos jogos de Overwatch Não é ruim, não Hum, ó, esse spray do luz tá maneiro Giro E ó, tá vindo só coisa do Zenyatta, véi Olha só que maneiro Tá vindo só coisa do Zenyatta Vamos lá Nossa senhora Só um item azul, cara Que tristeza E ícone de jogador ainda Que eu nem sei da onde que é esse ícone Window Maker Window Maker É, esse aqui é maneirinho também E esse aqui eu não tenho Da Ana Eu não jogo muito de Ana também Mas vamos equipar Porque Ana é o poder Caixa de número 6 De trás pra frente Lembrando Mais uma skin do Junk Ratchet Eu acho que já tem 3 skins coloridas dele Nenhuma Lendária Esse sprayzinho da Tracer aqui é maneiro O Patif tirou ele também Patif é nóis Sou seu fã Nossa, cara Esse aqui também o Patif tirou, mano Tava assistindo o negócio da caixa dele lá Mas eu não vou equipar não Porque eu não jogo uma de Reaper Esse spray da Symmetra aqui tá maneiro Vamo lá Vamo abrir a caixa de número 5 Lúcio Aê, mano Cara, o Lúcio jogador de futebol Da seleção brasileira Tem o Lúcio atacante Que eu acho que ele tá todo branco E meu cachorro começou a latir Motherfucks Não, Joka Não Equipei GG Fala do Reaper Essa aqui é bom pra você soltar Depois que você mata os caras Ah, Zarya Não gostei não Uh, dinheiro Quanto que vem? Cinquentinha Oh, é difícil juntar mil conto, cara Pra você poder comprar uma skin na área É Freud's Freud's, Freud's, Freud's Olha a pose de vitória da Tracer E veio repetido Spray dá muito pouco grana, velho Olha o spray do Do Windowmaker Daorinha Vamos equipar E não gostei dessa parada, não Ai, ai Vamo lá, velho Já tá de bom tamanho, né, gente Já tirou dois lendários E olha essa pose Que pose de vitória foda Do Torbjorn, velho Que da hora Eu gosto de jogar com ele Quando tem que defender Bastion Bem bosta Diga isso de passagem Mas tá valendo Fala do baixo Daorinha Que não sei pra que serve Essas falas, bosta É Spray da D.Va Equipado E vamos para a caixa de Nossa, tem mais duas, velho É tão gostoso Que abrir no caixa Que a gente nem vê Ó, vem o Rositia Rositia é gorde 150 de gorde Tops Tops, tops, tops 790 Logo eu vou poder comprar Uma skin maneira Que que é isso aqui, meu Deus Spray de quem? Da Mercy Granola Como diz o Lipão Gamer Bom A última caixa Sorte, sorte, sorte Não veio lendário Mas Veio uma skin maneira Do Descabouquês Esqueci o nome dele Do McCree Bem da hora mesmo Com a bandeira dos Estados Unidos Cara Sipay é uma das Das skins mais fera Bem Mais temática Curti, curti Equipei Porque eu não tinha nada dele Genji Pose de Vitória Não tinha nada do Genji E esse cavalão aqui Foda, velho Parece aquele joguinho De Super Nintendo Que tinha um Cowboy também Agora esqueci o nome Meu Deus Sunset Riders Acho que é Sunset Riders Foda Foda, foda, foda E prévio de ícone de jogador Todos os heróis Podem equipar Lógica Porque Pro perfil Mano Lorde dos Doces Esse aqui é o Diablo? Achei bem maneiro Equipei Então fechou Galera, é isso aí Abrimos a caixa Pra vocês aqui Deixa eu mostrar A skin foda Do Zenyatta No final Porque, puta A skin mais louca que veio É... Skins, skins, skins Pra vocês darem Mais uma olhada Olha que maneiro Nossa O Zenyatta Mano Foda Demos sorte 10 caixas 2 itens Mais um pouco de goldinho E é isso aí Galera, valeu todo mundo que assistiu Lembrando que esse vídeo Não é o vídeo Semanal Nosso vídeo semanal Que sai na terça-feira Esse aqui é mais um bônus Porque eu gosto de fazer vídeo Pra vocês, cara Não sei Eu gosto de ficar gravando E acho maneiro A nossa interação Então Quando eu tenho mais tempo Eu procuro sempre colocar Mais um vídeo aí Ao decorrer da semana Que é pra gente Não ficar muito tempo separado Beleza? Valeu todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado Do Zenyatta Nossa, loucão Olha aqui a bola Do maluco, véio Estilosa Lembrando que a outra skin dele aqui Cadê? Vorta, vorta, vorta Essa aqui também é fera, hein? Essa aqui é um bolo de futebol Ali do lado Nossa, mano Se eu tivesse tirado essa aí Freti ia ser louco também A outra skin dele É essa? É essa? Acho que a dourada é mais fera, hein? Mas é isso aí Valeu, galera Todo mundo que assistiu Muito obrigado Tamo junto E se precisar é nóis Valeu Abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti